Godzilla's que ganham do Legendary. Lembrando que essa é minha opinião, tá? Godzilla de Mythical Monsters. Ele é praticamente show, só ficou 91 metros de altura. Godzilla de Dungeon de Bond. Esse Godzilla é mais agressivo, inteligente e violento que as outras versões. Se fosse do mesmo tamanho que o Legendary, Legendary não teria a menor chance. Pois ao contrário de Legendary, ele não se cansa. Fora que ele matou o Griffon de forma brutal. Godzilla Showa. Experiência em combate. Pode desafiar as leis da física. E já liguei os monstros de Zone Fighter, pelo que dizem, que são muito pesados e pesam o dobro do que ele. Sim, ele é bem forte. E se fosse do mesmo tamanho que o Legendary, poderia vencê-lo. Shingo Godzilla. Pode evoluir. Tem habilidades muito úteis, capaz de disparar um feixe cortante que pode sair das costas da cauda e da boca. Legendary teria que ser rápido. E ele é rápido. Mas o Shingo Jira poderia evoluir. E achar a forma de vida perfeita para vencer. Aqui um terreno polêmico. GMK. E por que digo isso? Simples. GMK absorveu a energia do Kingdora. GMK do mesmo filme de 2001. Fora que o GMK se matou, acidentalmente, disparando para fora da atômica. Mas o coração dele continuou batendo. Ou seja, ele poderia voltar. Godzilla Earth. Eu entendo que alguns não gostam dessa versão, porque ela é muito apelona. Muito forte. Mas ele derrotou todos os monstros. Não precisou da ajuda de ninguém. Tá, ele não venceu a Mothra, mas ele venceu todos os outros monstros clássicos. E tomou a Terra pra sim. Sim, ele é bem forte. Godzilla Race em sua versão normal, o Burnie. Esse Godzilla é capaz de destruir o mundo, virando uma bomba relógio. Os próprios personagens dizem que, se ele não fosse detido e congelado, Godzilla Earth poderia afundar e fritar o planeta. Ele ia fazer um buraco na Terra. Gente falando que o Legendary ganharia dessas versões porque fez um buraco no chão. O Godzilla Earth explodir, causar um cataclismo gigante. Seria equivalente ao Sol fritando a Terra em um só dia. Esse Godzilla é um dos mais fortes. Versões favoritas de muitos. Por fim, o Godzilla da HQ Godzilla in a Hell. Eu preciso dizer alguma coisa? Ele venceu o... Esse Godzilla acabaria até com o Godzilla Earth. E sim, ele mataria o Legendary. Próximo, Godzilla Final Wars. Preciso falar alguma coisa? Ele venceu 14 monstros sem precisar de ajuda. E... Derrotou Kaiser Ghidorah e parou um asteroide. Ele conseguiu frenhar um asteroide. Sim, ele poderia mandar o Legendary para o espaço. Então, vamos lá.